Ficou difícil pagar o seguro do seu veículo? A Copercar tem a melhor opção! Por apenas R$ 69,90 mensais, você conta com assistência 24 horas, rastreamento e monitoramento. Trabalhamos com mais de 16 seguradoras. Copercar, o segredo do nosso sucesso é Jesus! Adotado, fui adotado. Adotado, fui adotado. Adotado, fui adotado. Pimenta, diretamente de Belo Horizonte para todo o Brasil, valeu? É isso aí galera, boa tarde, bem-vindos. TV Lagonete, RC News. Estamos aí, vindo de Minas Gerais, interior. Já passei por vários lugares e estou aqui agora, sendo recebido com muito carinho pela Bahia. É isso aí. Hoje aqui a gente tem também uma nota de utilidade pública e vamos começar com a música que foi preparada para a galera que está em casa. E eu vou participar pelo menos no refrão. Bora, você que manda, pô. Vamos lá, vou sentar para ficar mais chique aqui o negócio. Vamos sim, bó. Vamos lá, vamos lá. A bruma leve das paixões que vem de mim. Tudo bem chegando pra brilhar. Tudo bem chegando pra brilhar. E você que Gordon lá, tudo bem chegando pra brilhar. E sombra de vida Tuve 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 E todas as mãos que se dá E o dia e o dia E as mãos que se dá E as mãos que se dá Tu vens Todas as mãos que se dá Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eita, paixão danada muito bom, viu? O nome dela Eliane Pronto Não, pode ficar aí É... Rogério Peixe Tem que ter o microfone pra ela, né? Rogério Peixe Pra ela? É melhor de mão Porque depois dela Você coloca a vieta de novo Você coloca a vieta de novo Depois dela Pra gente ajeitar aqui O nome é? Eliane Eliane Tá baixo não? Microfone Tá bom? Tá bom Não Não É Leiane Não Fica aqui Fica aqui Fica aqui Porque ela fica aqui Bora Obrigado. Obrigado. Aqui na frente dele, não é? Tem a cara. Aqui, tá aqui. Tomara que eu olhe para a câmera, que ontem quase que eu não olhei para a câmera. Ficou olhando para a outra mira e ele falando para a câmera. Mas quem é ele? Eliana é? Eliana Brandão. Eliana Brandão. Psicóloga. Isso. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É bom que eu já faço uma consulta aqui ao vivo. É. Ainda bem que não pega os pés, né? Porque eu vim de sapatinho tudo e eu esqueci que era para a visão. Pegar toda a cintura para cima. Ah, eu estou pegando o contato. Eu estou pegando o contato. Pronto. Aham. A gente vai. Beleza. Você não vai embora agora, não, né? Você vai assistir o programa aqui? Tá certo. A menina lá não vai poder vir na outra semana, que ela vai ter prova. Entendeu? Mas o nome dela? Sheila. A gente está vendo se vai fazer na praça, velho. Vai ser bem visível. Qualquer coisa você vai voltar. Agora você vê nesse horário que a gente vai começar duas da tarde. Um minuto. Um minuto. Entendeu? Entendeu? Ó, depois eu solto a vinheta de novo, depois dela, viu? Pode vir mais para cá um pouquinho. É melhor, né? Da cá. É. Você que sabe, mas aí... É porque cá é ao vivo. É como da Criane. Já esqueci, é? É Liane. É Liane. É Liane. É, não. É que é isso, cara? Estou comendo o queijo demais. É a estrada que está me matando. Renato! O rei da ouro negro. É isso aí, minha galera de Alagoinhas. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Eliane, psicóloga, que vai dar um recadinho para a galera. Tudo bom, Eliane? Tudo bem, Rogério. Dá seu recado para o povo. Ok. Então, eu sou a Eliane, sou psicóloga, como ele havia dito. E eu vim deixar para vocês um convite, né? É, amanhã, dia 29 de setembro, às 19 horas, eu convido vocês, telespectadores, a assistir um documentário, né? De autoria de Igreja Abreu, no qual eu estou fazendo parte. Laila Kelly, uma enfermeira do CAPES, e a doutora Simone Paz, que é uma psiquiatra muito requisitada aqui em Alagoinhas. Então, deixo já o convite, deixo o convite para vocês, né, telespectadores, que vocês apareçam, que vocês vão prestigiar, né, o evento. E é um evento gratuito, de entrada franca, ok? Esse evento está sendo anunciado em alguma página social, em alguma rede? Sim, e a gente tem disponibilizado de redes sociais, como Facebook, Instagram, rádio mesmo, né? Enfim. Então, pessoal de casa, fica ligadinho aí, que é uma coisa muito importante, né? Vamos tratar de saúde. Isso se trata de saúde mental. Entendeu? Então, desde já está todo mundo convidado a participar do... Do... Deu um branco agora, né? Desculpa, gente. Do documentário, da exibição do documentário, ok? Sobre depressão, você não está só. Esse é o tema. Pronto. Ok? Eu vou estar lá também, viu? É, sim. Com certeza. Aguardamos a sua presença, Rogério. Pronto, a gente vai fazer uma transmissão lá ao vivo, com certeza. Ok, obrigada. Valeu? Só lembre a data aí para o pessoal. Dia 29 de setembro, amanhã, nesse próximo sábado, não é isso? Às 19 horas, no Centro de Cultura, Sala 1. Pronto. É isso aí. Alagoinhas e toda a região. Alagoinhas, Bahia. Está todo mundo convidado, valeu? Ok. Vou chamar aqui a nossa vinheta e já já voltamos com o Guilherme Pimenta. Vamos embora! Contou? Aí. Aí, valeu. Agora vamos ajeitar o micro aqui dele. Pronto. Pronto. O meu aí, ó. 9968. Ó. Eliane, 9968-8704. Volte aí. Você. Excelente. E que tira. 9968-8704. Cadê o microfone? Tá muito bem, não? Tá aí? O celular, quer dizer, o branco. Tá onde o branco? Tá fechando aqui, não? Tá chegando aí? Aí, pronto. Compartilha aí. 8704, isso. Tchau, Luiz. Algo deu errado. No link que ele mandou pra mim. Oi, oi. Fala aí. Tá saindo o microfone dele, Alivaldo? Tá. E aí, minha galera de Alagoinhas e Região, estamos de volta aqui com Guilherme Pimenta. É um cara que está há 12 anos no mercado da música aí. Guilherme, pelo que eu estou vendo aqui, você é um cara que já ganhou, inclusive, até concursos musicais com música autoral lá em Minas Gerais? É, eu fui no festival da canção. A gente entrou com uma canção minha e a gente pegou o... Eu peguei o prêmio de melhor intérprete, na verdade, na cidade de Goiás. Mandou uma luta, a galera lá, parceira, que estiveram comigo. Estão acompanhando, inclusive. Na verdade, eu sou do interior de Minas, assim, a gente passa um tempo na capital, mas eu sou do interior, sou do interior, né? E eu ganhei o festival lá em Minas e eu ganhei com essa canção, que é o Bater das Águas. E até hoje a gente leva... E lembrando a galera que você não apenas só canta, nem toca violão. Você também é baterista, pelo que eu estou vendo, e compositor, né, Guilherme? Tem alguma canção sua que você preparou para hoje aqui? Tem, na verdade, a gente está com esse trabalho autoral, e eu estou trazendo ele hoje aqui. Eu estou trazendo agora a função autoral. E como baterista, tem o trabalho da banda Pecatólica, também, que me apoiou aqui na cidade. Inclusive, o tecladista nosso não pode entrar aqui com a gente hoje. Ah, beleza. Eu quero mandar um alô para a galera de casa, o pessoal de Pujuca, o pessoal daqui de Alagoinhas, toda a galera que está nos assistindo aqui, nesse exato momento, ao vivo. Gostaria de dar o telefone para quem quiser entrar em contato. Quem quiser entrar em contato aqui com a gente, é só ligar no número 759968-8704, beleza? Quem quiser apresentar seu projeto, sua banda, as portas estão abertas para todos. Guilherme, como é que se diz? Você é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas já mora no meu coração. Eu venho acompanhando você aí pelo Instagram, pelas redes sociais, e vejo a sua desenvoltura. Você é um cara que não só toca a música clássica, o MPB, como você toca reggae, você toca músicas afros, descendentes, você toca o axé, você toca o forró. Então, isso é importante. É um músico completo, eclético. Ele escuta de tudo e canta de tudo também. O que é que nós temos para hoje aí? Mais uma canção estourada aí do meu amigo Guilherme. Bora fazer a autoral do festival, que você me pediu, pode ser? Pode ser, Ave Maria. Aqui, fique à vontade para fazer o que você quiser. E você mostrando suas músicas autorais, é melhor ainda, que já vai ter uma visibilidade melhor. Beleza, beleza. E, 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 E. Está muito alto. Fala aí. E, E, E. Vamos lá. 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 Você gravou o CD, se está para gravar o CD. Fala para a gente aí. Sim, na verdade, meu parceiro, meu irmão, produtor, etc., técnico, etc., disse que eu estou igual ao Michael Jackson nesse CD. Já faz um ano que a gente começou, já faz um ano que a gente começou, começa, volta, começa, dá a intenção de atingir a perfeição desse trabalho com essa música, que é inclusive todo o atoral. Ah, então, com certeza vai ser um trabalho bom. Agora a gente já está mais ou menos na reta final, porque a gente já tem um projeto definido, e já tem um ano, graças a Deus. Pronto, espero, espero nós aqui, que você venha lançar esse CD aqui com a gente, o programa está aqui de braços abertos para lhe receber, o horário vai ser todo o seu, você vai apresentar todo o CD, e a galera de casa com certeza vai curtir. Sim, apresenta aqui seu produtor, por favor. Esse é o Felipe Carmejo, ele é, além de amigo, irmão, é produtor musical, produtor arrediador, técnico de som. Severino, né? É tudo, velho. Beleza, rapaz, muito bom, velho. Muito bom, música de qualidade, gostei demais da música. Você é um cara que, assim, que contagia no primeiro acorde, e eu vejo a qualidade musical de vocês dois juntos aqui, que é coisa de, eu não sei nem explicar o que é, mas que é muito bom de ouvir vocês tocarem. Muita qualidade de som mesmo. Muito obrigado por você ter aceito o meu convite para vir aqui. A galera de casa está gostando, com certeza. Quem quiser apresentar seu projeto aqui, só é ligar no telefone 7599-968-8704. E hoje nós estamos aqui com o Guilherme Pimenta, fazendo som para a galera, e vamos de música. Vamos lá! Falando em projeto autoral, Vamos lá! Guilherme Pimenta, apresentando suas músicas autoradas. RSE News! RSE News! Música 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 Puxa menino, puxa menino! Música 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 Sucesso, sucesso total, meu? Sucesso total. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Então, Guilherme, conta um pouco aí de sua história, de... Logo lá do seu início, da carreira, que eu sei que você vem há 12 anos, é isso? É... Assim, 12 anos... e me lancei como cantor de bar em noite, etc. Mas essa história vem de antes, não é isso? É, vem de antes. Eu comecei como baterista, na verdade. Já acho que a primeira coisa que eu me interessei como baterista, e aí a partir daí a gente construiu um espaço na minha casa lá de bar. Minha família jogou lá em Goiânia, em Minas Gerais. Minha família me deu um instrumento, meu violão, você vai ser o único. Você já toca a bateria, você vai ser o único. Você vai tocar o violão, se vira, toma. E a galera se divertindo, toca essa. E no momento ali, assim foi. É isso aí. O sangue, né? E a partir daí eu comecei a me interessar mais e buscar cada vez mais, e a cada dia atendendo, fazendo parceiros. O festival veio para incentivar cada vez mais, lá em manhã. E depois, tem a minha raiz anterior, que é a Capelinha também. O pessoal lá tem uma cultura musical muito forte. Muito forte. Pessoal de, ó, galera mineira, eu rodo muito. Eu ando muito ali por Minas Gerais, e eu vejo que lá, a cultura musical é muito forte. É uma coisa totalmente diferente do que a gente tem aqui. Mas é uma coisa mais raiz, é uma coisa que vem lá de dentro, do fundo mesmo. Então, eu gosto desse negócio assim. Hoje em dia a gente está, não é criticando e nem querer dizer que a gente é melhor do que ninguém. Mas hoje em dia a gente está vivendo em uma sociedade musical, que está botando as coisas tudo ao inverso. Vamos lá. Você tem seu trabalho, seu projeto, você é um cara que canta muito bem, toca bem, como seu parceiro aqui também. Você roda a cidade. Beleza. Você pode até não ter muito espaço na cidade. Aí vem um cara, não é desmerecendo, que faz um projeto totalmente inacabado, com músicas pornográficas, eu vou logo ser sincero aqui. E aí a galera abraça. Entendeu? Então, a gente vê a inversão de valores que nós estamos vivendo hoje. E a música há muito tempo está sendo enterrada. Mas pessoas assim como você, vai voltar a trazer a música de verdade para o nosso país. Porque a música popular brasileira já faz um certo tempo que ela foi enterrada. Vindo essas coisas novas que estão apresentando aí, acabou, cara, acabou. Então, a gente precisa de pessoas assim que nem você, que tem em mente, que a mente flua, flui mesmo, positivamente, para a gente voltar a resgatar o passado. Aquela coisa que ficou para trás. Você entendeu? Com música de verdade. Música de verdade. Beleza? Nosso amigo Guilherme Pimenta, está aqui no Fatos em Debate com o Rogério Peixe. Quem quiser contratar nosso amigo Guilherme Pimenta, ele vai dar o telefone novamente aqui para vocês. Isso aí. Ou pelo próprio Instagram mesmo, eu respondo, a gente está sempre atento lá. Guilherme.pimenta, no Insta, ou 759-9833-39-02, 24 horas. Isso aí. Guilherme Pimenta, daqui a pouquinho, vai estar lá no... No Gastro. Hoje eu estou lá no Gastro. Passa o marco, aqui na Alagoinha, que recebe a gente de braços abertos, em muitos públicos, da cidade, em muitos filhos, em um ambiente agradável, agradávelíssimo, vale a pena assistir. Essa marca, nosso colar, vai estar lá, que vai estar aqui. Bom demais. É isso aí, galera. Guilherme Pimenta, ao vivo para vocês. Mais uma da sua autoria, e com certeza é sucesso e o Brasil todo vai cantar muito ainda as músicas desse cara. Eu tenho fé em Deus nisso. Olha, você falou de raiz, da minha criação musical, não é de minha autoria, não é bem lá da minha região, eu sou criado, da minha infância, aquela de... que vai do Jeitinhonha, que eu sou, chamo Mark Bladson, eu creio uma música muito forte na minha região. Então vamos lá. Vamos de música. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Também quero deixar um forte abraço aqui. Ao meu amigo Riquinho do estúdio Cantinho Musical. Você quer gravar um CD. Você que está querendo fazer uma vinheta. Vai lá. Procura meu amigo Riquinho Cantinho Musical. Segue ele lá nas redes sociais que é sucesso. Então, Guilherme. O que tem mais para nós aí? Agora, o que você falou de moda, né? Modão. Vamos dar a vertente um pouquinho desse vídeo. Vamos? Ave Maria, você é quem manda, fique à vontade. O negócio que a gente, lá em Minas Gerais, a gente tem muito de juntar pra tocar, assim, na varanda, em casa. E minha família tem muitos muitos, inclusive um alô com meu parceiro, meu primo, meu irmão, o João Iago, banda Zoaê. Lá em Minas Gerais tá estourada também. A gente se juntava sempre, às vezes, um alinhando, um alinhando, um alinhando, um alinhando, um alinhando, um alinhando. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Meu Deus, ela é demais. Pode trazer um copo, um limão e um limão e um leque de pintor agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Color de amor. Color de amor. Coração blindado. E desde agora eu já convido a você a participar do nosso programa aqui. É, galera, do Coração blindado. Tá gravando CD lá no meu amigo, riquinho, cantinho musical. Aquele abraço. E assim, em breve, Coração blindado vai estar aqui no nosso programa, beleza? Guilherme, bora fazer mais uma. A galera tá doida pra ouvir música, rapaz. E, ah, fiquei todo me embolindo. Só faltou aqui agora um litro de pitú, dois limões cortados na mesa e o couro comendo aqui. E a música é isso, né? Na verdade, você tá tocando no espaço, você chega e começa a tocar o que tá rolando. E a galera se empolga, manda a energia pra você também. Vai lá também. É energia, né? Energia total. Aí, uma vietinha. Rapaz, tá massa, viu? Isso é todo. Bicho, os caras broca aí, viu? Isso aí, galera. Voltamos com Guilherme Pimenta, o sucesso de Minas Gerais e da Bahia. Estamos aqui, ao vivo, agora, pelo Facebook TV Alagonete, RSE News. Alô, meu amigo Elivaldo, que está nos bastidores. Vou mandar um beijo aqui pra você. Vamos de música! Vamos, vamos nessa. O que é que eu sempre toco de muita forma? Deixa aqui, olha quem me recebeu essa música. Eu gosto muito dela, tem muita a ver comigo. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem me regar, mãe Vem me regar Rega, mãe, vai Vem me regar Toda a massa riqueira curtindo aí, Guilherme Pimenta, repertório totalmente estourado, eclético de tudo você vai ouvir no show desses caras aqui, que é isso? Bom demais, rapaz, Minas Gerais, eu vou falar pra você, eu tô andando comendo muito queijo, muito queijo, tô esquecendo das coisas, agora eu vou dizer, não tem queijo igual de Minas não, viu pai? Quando eu chego, quando eu chego ali da Divisa Alegre pra lá, eu gosto de comprar aqueles, como é que chama aquele queijinho que a galera deixa ele no tempo assim? Queijo trança, queijo cuia É, que a galera pendura ele no lugar e ele fica no tempo assim Tem o queijo trancinha, tem o queijo cuia E se coloca ele na geladeira ele fica ruim, ele tem que estar no meio do tempo O negócio dele é ficar no ar livre É, aí tem que ver pra saber qual é Da onde eu venho mesmo, na minha cidade, a gente na roça mesmo era só queijo Minas, a gente chama de queijo Minas Queijo Minas Queijo que se qualha, aí é feito na tábua mesmo de madeira Tudo naturalzinho, rapaz, é massa demais Guilherme Pimenta ao vivo aqui pra vocês no Fatos em Debate com Rogério Peixe RSE News A galerinha de casa que tá curtindo Aquele abraço, aquele beijo Quero mandar um abraço aqui muito especial Pra galera do Colégio Brasilino Que com certeza muita gente de lá tá nos assistindo Valeu? A toda a galera de Alagoinhas, Pojuca, Catu, Mata, Araçais, Entre Rios e região Quero lembrar a galera aqui que nesse dia 5 que eu vou tá lá na cidade de Catu Eu juntamente com o Dilma, Voz de Ouro Dia 11 eu vou tá na cidade de Pojuca Fazendo um som lá no Boteco da Anne No Cruzeiro, vai ser de camisa, tá todo mundo convidado, valeu? Guilherme, você quer deixar a sua agenda de shows aí pra galera? Tudo bom, bora Olha, além de hoje que você tá lá no Gastro Dia 11, dia 11 eu vou tá Vou botar o apoio do meu parceiro Jean, a banda Tolo Que é um massa demais aqui na cidade de Alagoinhas Eu vou tá aqui na praça, na Quinta dos Motosfícios Que é um evento que tá acontecendo Bombado, bombado, bombado Que tá movimentando o público E também, de fato, tá acontecendo aqui um movimento legal Toda quinta-feira na Quinta dos Motosfícios Dia 11 eu vou tá lá na Quinta dos Motosfícios Na Praça Rui Barbosa Inclusive, ele tá organizando a Shopada Universitária Que vai tá rolando o Adão Negro A banda Tolo Lá no Centro de Cultura, vale lembrar Aquele alô traindo Zandê E Barolho, né? E Barolho Aí Eu estarei na praça aqui Em Barbosa Dia 11 E a Shopada Universitária Lá no Centro de Cultura Que é essa galera massa Vale por querer também E dia 12 Eu estarei no Pitaya Restaurante Pitaya Minha amiga Lorena Queridíssima Estar fazendo Top Tudo de bom Quem não conhece ainda Passa lá Que vale a pena Dia 11 E Barolho Dia 12 Pitaya Dia 26 Eu tô no Dona Chica Bistrou Que é massa também Sabe todo mundo Super acolhedor Ali E dia 2 Dia 2 Já chegando Nosso mês Eu tô no Afrodisico Isso Muito bom Afrodisico Eu costumo Eu costumo Frequentar lá Gosto demais De estar ali Já morei pertinho De lá Muito bom mesmo É Agora me entrevista Aí um pouquinho Claro Eu conheci Eu não sei Tão rápido Aquele dia E a gente se Gostei tanto De você Eu não sei Eu sou Eu vou levar Um porro Pra esse cara Lá Porque eu gostei Muito Um porro De ele Eu falei Com ele Eu invite Você tem que conhecer Bom demais Quando eu cheguei Quando eu cheguei Aqui na barra Como eu disse A banda Afecadosa Do vídeo Tiago Mestre Nosso detalhe Aquele aluno Olha você Eu te espero Nos recebeu Com o forró Entendeu E o forró Eu apaixonei Eu tinha essa pegada De reggae Muito bom Foi encaixando o forró E quando eu conheci você Eu disse Que eu preciso conversar Mais com esse cara Porque ele é do Poxa Vamos Oportunidades Não vão faltar Eu vou marcar Com o meu amigo Aqui Elivaldo Pra gente fazer Uma cobertura De algum show Desse seu A gente ir lá Fazer todas as filmagens Filmar bonitinho Você vai estar lá Com seu público Cantando Tocando E depois A gente vai passar Na nossa página Ao vivo aqui Pra todo mundo assistir A gente Ou no caso A gente vai transmitir Ao vivo Fica melhor ainda A gente transmite De qualquer lugar De onde você estiver Tocando Se apresentando A gente vai lá Transmite tudo ao vivinho Bonitinho ali Seu show todinho Pra galera E isso é bom Que divulga muito o artista Né Como é que diz Divulgação A propaganda É a alma do negócio Né velho Se a gente propagar A gente consegue Atingir Um certo Patamar Eu tô Eu acabei de gravar CD também É Meu CD Chama-se Lei da Vida Esse CD Tem 16 faixas Nela Contém 3 músicas Autorais A música de trabalho Que eu tô trabalhando É a música Lei da Vida Música muito boa Depois vocês dão Uma conferida lá Se quiserem colocar no repertório Fiquem à vontade Que é música Pô Bate na alma mesmo No coração Muito boa mesmo Já estou com um projeto Pra gravar aí agora De novo Com meu amigo Rico Com fé em Jesus Vai dar tudo certo Já tem músicas autorais Que foi enviada lá da cidade de Marizal Pra mim Do Rio Grande do Norte O pessoal tá mandando música Quero agradecer aqui Os compositores Que são meus parceiros Moisés 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 Leão Nunes E Vinícius Estourado Beleza Muito obrigado por vocês Confiar no meu trabalho Muito obrigado por vocês Estarem sempre enviando músicas Autorais pra mim Deus abençoe a vocês E um dia Com certeza Tudo isso que vocês estão fazendo Por mim Eu vou poder retribuir De maneira positiva Com certeza Hoje eu tava conversando Com um parceiro lá Ele tá morando em BH Mas ele é de Goiânia Lá daquela região A gente teve uma banda de reggae Que dá de Alonso Um projeto bem útil Conversando sobre alguns Que a gente compõe Parceiro Neto E é isso Ele tá com um projeto De gravar músicas Foi muito massa Tem uma canção Que a gente tocava na época Que De Dom do Universo Que a galera Gostava muito E é isso É troca A música Só vai Se poder doar Entendeu? Pronto O que é que vai acontecer? Nós vamos Sentar outras vezes Pra gente Colocar isso em prática Tanto eu vou passar Algumas conções Autorais Que tão me mandando Quando Você vai me dar Umas suas Pra mim tocar Nos meus shows também E ir divulgando Beleza? A Rainha do Mar Que é o povozinho Mata É um carinho Que eu tenho muito grande Por ela É joia do meu Pronto É nóis Quero aqui mandar um abraço Pra Sandrine Ferraz Estourado aí Acaba de lançar CD Galera que quer Seguir o Sandrine Ferraz Vai lá no Arroba Instagram lá No arroba Sandrine Ferraz E aí você vai lá Você vai ter acesso Do novo clipe dele Muito bom É o vaqueiro Da galera aí É vaquejada na via Até umas horas Beleza? É... Guilherme Pimenta Aqui ao vivo Pra vocês Vamos de música Vamos de sucesso Vamos tocar o coração Da galera em casa Assim Do novo clipe dele No arroba es Se inscreva no canal 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 E aí 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 e vai, então você é um cara que atinge todos os públicos, isso é importante isso é muito bom para o artista, entendeu? promove muito a carreira do artista porque ele faz o que ele gosta e toca o que o povo quer é, mandar aquele alô para você estradeiro, para todos os parceiros estradeiros isso meu primo, motorista, Diana, Rodrigo meu parceiro, toda a galera que está no trecho ô rapaz, que é vida sofrida eu sou motorista, Diana não posso deixar de mandar aquele alô Deus abençoe a todos vocês no trânsito, no trecho, onde vocês estiveram isso, Deus abençoe a cada um de nós, os parceiros aí da estrada, a gente sabe que não é fácil, para a gente que trabalha com caminhão não é fácil a vida não é fácil, as condições de estrada que nós estamos vivendo hoje assaltos inclusive antes de ontem os ladrões lá em São Paulo levaram um colega da gente né levaram ele com a carreta graças a Deus ele foi liberado lá dentro da cidade de São Paulo e o caminhão já foi encontrado também o caminhão encontraram sem a carga encontraram o cavalinho em um certo local e a carreta em outra beleza? mas eu espero que você que está em casa que nesse dia 7 de outubro você faça com que o seu voto valha a pena pense muito bem quem você vai votar vamos repaginar a história desse país entendeu? não estou aqui pedindo voto para ninguém nem para A nem para B nem para C só peço que cada um de vocês tenha consciência no candidato que você vai votar porque vão ser 4 anos de gestões entendeu? vai ser 4 anos de gestões e depois não adianta chorar pelo leite derramado então vamos ter consciência na hora de votar vamos votar em pessoas que realmente nos representem representem ao nosso futuro vamos votar em pessoas que olhem pela segurança pública pela saúde pela educação que é isso que a gente nós brasileiros precisamos valeu? e estamos aqui com Guilherme Pimenta mais uma vez quem quiser seguir Guilherme Pimenta nas redes sociais vai lá no Instagram e digita Guilherme Pimentes não é isso Guilherme? Guilherme ponto Pimentes Guilherme ponto Pimentes quem quiser seguir o meu amigo aqui também Felipe Carmezinho lá no Instagram está todo mundo convidado a seguir essas duas feras da música popular brasileira e dizer que Alagoinhas é uma cidade que tem músicos bons tem muita gente boa aí vem cá aparece um cara que nem esse lá de Minas Gerais pra somar mais ainda com o que nós já temos aqui eu posso te falar uma coisa você é o melhor que nós temos viu? e apoio mas você é o melhor que nós temos mostre isso aí pra galera aí mostra já pro que você veio fatos em debate Guilherme Pimenta Rogério Peixe que você veio e que você veio que você veio é o melhor que você veio até a próxima a próxima a próxima Música 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 Quem foi, vai, vai, toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Música Foi, vai, vai, vai. Música 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 Sucesso total, Guilherme Pimenta, ao vivo, pela TV Alagonete, RSE News. Música Guilherme, foi muito bom estar aqui com vocês, sei que você tem um compromisso às 20 horas? Às 20 horas, lá no Gastro. Música Isso. Galera de casa, galera de Alagoinhas e região, quem tá passando aqui pela BS 101, que quer curtir uma música, um som de qualidade, vai lá, procura o Gastro, que nosso amigo Guilherme Pimenta vai estar lá daqui a pouquinho, a partir das 20 horas. Música Beleza? Desde já, quero agradecer a sua presença aqui no programa, muito obrigado, Deus abençoe a você, a carreira, ao parceiro também, Deus abençoe a todos vocês, que de hoje e daqui pra frente, só venha sucesso, alegrias e muitas alegrias. Beleza? Você que tá em casa, nossos próximos programas, nós estamos com um projeto de fazer os programas pela cidade. Beleza? Então, com isso a gente conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Alagoinhas e com o apoio do pessoal, donos de internet da cidade. Beleza? A gente conta com o apoio de vocês, para que a gente possa apresentar os nossos programas por toda a cidade de Alagoinhas e isso não só promove o artista, quanto a cidade também. Não é isso? Vai ser uma coisa mais visível, quem tá de fora, pessoal que tá de longe, vai passar a conhecer a cidade de Alagoinhas através aqui do Fatos em Debate, a TV Alagonete, o RSE News. Valeu? Muito obrigado a você de casa, você que ficou com a gente até agora, que nos assistiu, que está nos assistindo, que está compartilhando, está curtindo o nosso vídeo. Muito obrigado de coração. Mais uma Guilherme Pimenta. Sucesso total. Agradecimento a alguém, Guilherme? Com certeza, agradecer primeiramente a vocês, ao RSE News, agradecer o apoio desde o início que eu comecei o meu trabalho aqui, novamente a Banda Católica, agradecer a galera da Chapada Universitária, meu amigo Jean, que tá fazendo na dia 11, entendeu? Eu agradecer aos espaços que eu me recebido, agradecer a Vip Náutica, a galera que tá lá assistindo, acompanhando, pela força. A Vip, meu parceiro é Maurício, sempre dá aquele apoio da gente lá, que a gente precisa, Vip Eletrônico, que é o meu filho de casa ali, é de olho. E muito obrigado a todos que estão acompanhando o programa, peguem e acompanhem a agenda lá. E em breve, o nosso CD, o nosso projeto, tá prontinho, com todas essas linhas que vocês escutaram aí. Isso. E o fato mais importante é que, quando o CD de Guilherme for lançado, ele vai estar aqui, em primeira mão, no nosso programa Fatos em Debate, com Rogério Peixe, pra lançar o CD já, pra estourar no Brasil inteiro. Que com certeza eu sei que vai ser sucesso. Beleza? Muito obrigado aqui por sua presença também. Toca muito, toca demais. Ave Maria. Muito obrigado, Elivaldo. Muito obrigado, Wenda. Muito obrigado, a parceira motorista. Daiane. Muito obrigado, Daiane, por ter trazido essa estrela aqui, pra nos apresentar hoje. Muito obrigado a você de casa. Valeu, Alagoinhas. E fique com Guilherme Pimenta. Sucesso total. Valeu, muito obrigado. E até a próxima semana, se Deus quiser, nos permitir. Amém, Senhor? E o seu costume de acabar sempre como começou? Toda a vida pode fazer do seu jeito. E o seu costume de acabar sempre como começou. As paixões que vem... As paixões que vêm de dentro... As paixões que vêm de dentro... As paixões que vem... As paixões que vem... As paixões que vem... Muito obrigado pessoal de casa Valeu pela presença de vocês aqui no programa Muito obrigado pelo carinho de todos Guilherme Pimenta Rogério Peixinho TV Fatos R R S TV Alagonete TV Alagonete